Bom dia, bom dia pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou a Eliseth e viajamos nesse motorhome que viaja eu, Valmir, que é meu esposo e Cauê, que é meu filho. Temos também o Pet, que é a Tica. Viajamos nesse motorhome. Atualmente estamos aqui na cidade de Cabedela. Cabedela fica encostadinha em João Pessoa e na Paraíba, pessoal. Passamos a noite aqui. E esse ponto está na Overlander. E ele está na Overlander. Tem um quiosque logo ali atrás, que nesse quiosque a gente conseguiu pegar água e também tem uma tomadinha ali. Pra quem precisa usar tomadinha, tem tomadinha. Ficamos aqui, passamos duas noites e conhecemos ali. Pra quem não assistiu o vídeo anterior, volta aí pra assistir o vídeo anterior. Conhecemos aqui em Cabedela. Fomos ali no Marco Zero da Transamazônica. A gente foi lá, viu o letreiro ali de João Pessoa. Bem legal, pessoal. Vale a pena passar e conferir. E hoje vamos seguir viagem, né? Bora lá com a gente. E estamos chegando mais uma divisa aí, pessoal. Divisa de Paraíba com o Rio Grande do Norte. E aí estamos chegando aqui, pessoal. Barra do Cunhaú. Isso aí. Caribe do Nordeste. Eita, pessoal, que bonito aqui, ó. Parece uma represa, é um rio, pelo jeito. Muito bonito, hein? A gente acha um cantinho ali pra nós ficar, mas olha só que lindo. Estacionamos aqui, pessoal. Já tem um pessoal que tá aí. E olha só a laranja. Igual o nosso carro, falou. A cor, né? Aqui é o nosso laranja. Aqui é o centro de turismo em Barra do Cunhaú. Achei muito bonito. Vocês querem falar que ali tem o pastel do meu xará. O Cauê chegou já me zoando. Olha lá, ó. O pastel do Valmir. O pastel do Valmir. O pastel do xará do Valmir. Muito bonito aqui, pelo jeito. Pessoal, vamos dar uma voltinha. Conhecer um pouquinho aí. Show de bola. Olha, pessoal, aqui chegamos no pézinho da ladeira aquarela. Bora subir essa ladeira, Valmir. Que a vista lá de cima é muito bonita. Tica já encontrou um amizinho, né? Olha aí. Parece o Romeu viageiro, né? Verdade. Tica também passa fazendo amizades, pessoal. Olha a vista que tem aqui de cima, gente. Que lindo que é, ó. Lá é o mar e aqui é o rio. Olha que bonito, hein? Olha aqui, pessoal. Um mirante aqui de cima e nossa casa tá logo ali embaixo, ó. Vem aqui, ó. Nossa casa. É o caribe mesmo aqui, que é a coisa mais linda. Lindo demais. Lá é o mar e aqui é o rio, é a barra. Barra de Cunhau. Linda demais. Gente, que lindo demais isso aqui, ó. Olha só que linda, pessoal. A gente veio dessa ladeira aqui, ó. E tem aquela igreja. Tem aquela igreja lá em cima, bem bonitinha. E aqui já sai na orlinha aqui, ó. Do rio. Que é a barra, né? Aí aqui a gente já desceu na ladeira e já sai aqui na orla. Bora lá ver. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. A ruazinha aqui, ela é bem estreitinha. É que é pra carro pequeno mesmo parar. Aqui na beiradinha a gente não conseguiria parar. Olha só que lindo, pessoal. Negócio das barraquinhas aqui. Linda. Olha a água, né? Vamos ver. Vai lá pisar, Cauê, pra ver se é... Tá gelada, Cauê? Vai lá, encosta o pé na água. Vamos ver. Muito bonita aqui demais, gente. E a gente vem andando essa hora inteira, pessoal. Esse visual assim, ó. Visual de que, Valmir? Lindo mesmo. É lindo demais. É um paraíso, pessoal. A gente vem andando, ó. Tô de lá. Não é como é? É. Até aqui é esse visual, ó. E não se cansa de andar, porque é muito lindo. É o Caribe Brasileiro mesmo. Bem que fala o Caribe Nordestino, né? Bem-vindo ao Caribe Nordestino. Lindo demais. Olha só. Os coqueiros, os pés de coco. Viemos agora trazer o Cauê pra dar um mergulho ali. Entramos na água também, Valmirzão. O que você achou, Valmir? Gostou. Gostou demais, né? E o que lá tem o pessoal que tá de... É paraquedas, né? É, no GPS fala que é 4 quilômetros de pipa. Mas tem um monte de pipa ali. Não dá um ver. Pipa não é estar muito perto de pipa, pessoal. E ali tem um monte de pipa. Não, como que é o nome daquilo ali, Valmir? Eu não sei. É alguma coisa assim, pessoal. Muito gostosa a água aqui, ó. Bem... As piscininhas bem tranquila, né? Fica batendo vento, ó. O Rezão tá ali brincando. E a casa tá logo ali na frente, ó. Show de bola. É, pessoal. Olha lá. Armaram uma feirinha logo ali em frente de casa. Uma coisa boa, né? Vamos lá ver se a gente comprou algumas coisinhas, né, Valmir? Bora. Tô querendo comprar uma batata, hein? Fazer uma batata cozida, uma batata assada, uma batata frita. Batata, batata. Batata. Vamos comer muita batata. Pessoal, então, gostamos muito daqui de... Barra do Cunhau. É assim que fala, Valmir. Tem uma duchinha ali. Eu vou tá mostrando essa ducha. O ponto aqui certinho, onde que a gente tá parando. Tudo certinho no próximo vídeo. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí. Deixa seu like. Acompanha a gente nas outras redes sociais. E tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.